Olá, bom dia. Mais de 260 profissionais de saúde chegam ao Amazonas para ajudar no enfrentamento à Covid-19. Ministro da Saúde foi a Manaus ver de perto as ações de combate à doença. Foram enviados ao Estado 1 milhão e meio de equipamentos de proteção individual e 90 respiradores. E veja também, Ministério da Saúde garante mais 632 leitos de UTI. Ao todo, são quase 3 mil leitos em todo o país para atender pacientes graves de coronavírus. Hoje é terça-feira, 5 de maio. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. Hospitais de 4 estados vão contar com mais leitos de UTI para pacientes graves de coronavírus. Vamos então conversar com a repórter Márcia Fernandes. Ela está no Palácio do Planalto. Oi, Márcia. Bom dia. Oi, Renata. Bom dia para você. Bom dia para todos. Pois é, Renata. O Ministério da Saúde habilitou mais 632 leitos de UTI para atendimento exclusivo a pacientes com coronavírus em 4 estados do país. Alagoas, Amazonas, Santa Catarina e Pernambuco. O Ministério da Saúde, o Governo Federal, vai repassar R$ 1.600 para cada um desses estados e municípios para que eles possam cuidar desses leitos, manusear, cuidar do manuseio dos equipamentos e também o pagamento dos profissionais. Desde o mês de abril, já foram habilitados 2.890 leitos de UTI em 21 estados do país e também no Distrito Federal. Um investimento do Governo Federal de R$ 418 milhões. E olha, o Ministério da Saúde adotou uma nova metodologia para a divulgação dos boletins com os dados do novo coronavírus. Agora vão ser duas divulgações por dia, uma às três da tarde e outra às sete da noite. E no último boletim, foram atualizados os números em relação ao estado do Amazonas. Esse estado é o quinto mais atingido no Brasil pelo coronavírus. Segundo o boletim, são mais de 7.200 casos confirmados e mais de 580 mortes no estado. Ontem, eu preparei uma reportagem sobre a visita do Ministro da Saúde, Nelson Teich, ao estado, onde foram habilitados 184 novos leitos de UTI. Vamos assistir. Aviões da Força Aérea Brasileira foram usados para levar reequipamentos médicos e de proteção individual ao Amazonas. Só de álcool em gel, foram mais de 7 toneladas. Em visita ao estado, o ministro da Saúde, Nelson Teich, visitou hospitais que recebem pacientes em tratamento da Covid-19. O Amazonas vai receber 184 novos leitos de UTI que foram habilitados pelo Ministério da Saúde. Nelson Teich afirmou que o hospital de combate à Covid-19, instalado na Newton Lins, zona centro-sul de Manaus, poderá ser ampliado com apoio do governo federal. Antes da gente pensar num hospital de campanha, tem que pensar em como otimizar o funcionamento daqui. O hospital é um hospital amplo, com espaço para crescer. O ministro da Saúde também conheceu o comando militar da Amazônia e se reuniu com secretários municipais e o governador do estado. Nós já recebemos nos últimos dias 45 respiradores, sendo 25 de beira-leito e mais outros 20 respiradores de transporte. A gente começa um projeto de diagnóstico, a gente está trabalhando na parte de respiradores para conseguir buscar, não só conseguir produzir mais no Brasil, mas trazer de fora. E com isso a gente, de mãos dadas, realmente, isso é uma coisa verdadeira, isso não é uma... Isso acontece, está acontecendo de fato. A gente espera fazer com que esse momento a gente consiga salvar o maior número possível de vidas. 267 profissionais foram contratados pelo Ministério da Saúde para trabalharem no enfrentamento à pandemia da Covid-19 no estado do Amazonas. São médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, farmacêuticos, todos eles fazem parte do programa O Brasil Conta Comigo, que faz o cadastro e o treinamento de residentes e estudantes para trabalharem no combate à Covid-19. A ajuda que o governo federal tem dado nesse sentido de encaminhar equipamentos, de encaminhar EPIs, inclusive de encaminhar também pessoal, recursos humanos, de encaminhar testes, de encaminhar medicamentos. Tudo isso daí tem sido fundamental para que a gente possa ampliar essa nossa capacidade de atendimento. O Brasil registra mais de 107 mil casos de coronavírus. 42,5% dos infectados estão curados. 7.321 pessoas morreram. E o governo reforça a transparência dos dados sobre a doença. O que nós queremos mostrar é que existe um placar da vida também. O pessoal está pegando a doença, também está se recuperando. São aquelas estatísticas que o ministro da Saúde mostra, que tantos recuperados, tantos porcento vão ficar, vão ter a doença e nem vão apresentar sintoma. Outros terão sintomas leves, desses que vão pegar a doença, tantos irão para o hospital. Solicitamos que a imprensa mostre os dois lados para que a população não fique também apavorada. E o ministro-chefe da Secretaria de Governo falou sobre as ações de enfrentamento à crise do coronavírus. O pagamento do auxílio emergencial de R$ 600, por exemplo, já ultrapassa 50 milhões de beneficiados. Eu queria destacar que é sucesso no mundo todo, já foi até o ministro Braga Neto disse que recebeu da OECDE algumas solicitações de orientação, mais de 50 milhões de pessoas já foram atendidas pelo coronavoucha. Vou repetir o número, mais de 50 milhões de pessoas. O IBGE começou um levantamento sobre o impacto da Covid-19 na população brasileira. Vamos ao Rio de Janeiro, o repórter Igor Santos tem os detalhes para a gente. Igor, bom dia. Bom dia, Renata. Bom, a pesquisa foi batizada de PNAD-COVID. O objetivo é investigar a ocorrência do novo coronavírus entre os brasileiros e os reflexos da doença no mercado de trabalho. Esse levantamento será feito exclusivamente pelo telefone, em mais de 193 mil domicílios distribuídos em 3.364 municípios de todo o país. As entrevistas duram em média 10 minutos. Esse trabalho vai ser muito importante, já que vai repassar ao Ministério da Saúde, por exemplo, informações sobre o número de pessoas que tiveram sintomas, se elas procuraram algum hospital e como foi o processo de recuperação. O objetivo do IBGE é divulgar os primeiros resultados ainda no mês de maio e ir atualizando semana a semana, sempre às sextas-feiras. Renata. Obrigada, Igor, pelas suas informações direto do Rio. E com as aulas suspensas, uma novidade na internet oferece às crianças ensino e diversão. É o portal Ciência em Casa, lançado pelo Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Nesse período de isolamento, o desafio é manter as crianças em casa sem prejudicar o aprendizado. Para ajudar os pais nessa tarefa, o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações disponibilizou o portal Ciência em Casa MCTIC. O site traz aplicativos e jogos voltados especialmente ao público infanto-juvenil. Maria Flor se interessou pelo vídeo de história e pelo jogo de matemática. Eu gostaria do portal porque ele dá a chance de a gente aprender mais enquanto nós estamos em casa. Já a Ana Paula ajuda o irmão Arthur, de sete anos, que é aluna especial do segundo ano a navegar pela plataforma. Esse aqui eu posso mostrar para o meu irmão, ensinar. É bem interessante isso aqui. O portal, que é gratuito e pode ser acessado de qualquer parte do mundo, traz temas como astronomia, tecnologias, física, química, matemática e história. Além de saúde, biologia e uma abordagem sobre o coronavírus. Uma maneira fácil e divertida de aprender sem sair de casa. Tem que gostar de astronomia, física, matemática, ciências. Muito bom para crianças pequenas. Mesmo com as ruas mais vazias durante a pandemia, é preciso cuidado no trânsito. Por isso, a campanha Maio Amarelo de conscientização e prevenção de acidentes será feita pela internet e nas redes sociais. Maio, além de homenagear as mães, também é o mês em que se promove a segurança no trânsito. Um movimento internacional que começou em 2011. Aqui no Brasil, este é o sétimo ano da campanha Maio Amarelo. E este ano, a campanha é direcionada a eles, profissionais do setor de transporte, como motoristas de ônibus, de caminhões e motoboys, que garantem o abastecimento e o conforto de quem está em casa. Gente como o Everton, que é entregador, ele conhece bem os riscos do trânsito. O perigo está aí, existe, né? Mas eu acho que vai dar consciência de cada um, né? Daniel Neme quase perdeu o pé por causa de um motorista desatento. No começo de abril, ele saiu de moto para ir à farmácia e foi imprensado pelo único carro que estava na via naquele momento. Até agora já foram duas cirurgias na perna, eu quase perdi o pé, estou com fixadores externos, tive fratura exposta de dormozelo e vou ficar pelo menos uns seis meses sem correr, sem praticar exercícios, sem fazer nada. Mesmo com pouco movimento, a Polícia Rodoviária Federal aconselha a não relaxar no volante. Os acidentes, ainda que em uma escala menor, eles continuam acontecendo, né? As vias mais vazias permitem que o condutor desenvolva uma velocidade maior e o risco de acidentes, então, ele continua existindo. E em tempos de coronavírus, a mobilização em torno do Maio Amarelo será toda digital, por meio das redes sociais. A orientação nunca é demais, né? Quanto mais informação, novidade para a gente, melhor, né? Que está aí no ar do dia a dia. E na Baixada Santista, litoral de São Paulo, a Força Aérea Brasileira está fazendo e distribuindo refeições para os caminhoneiros que circulam pela região do maior porto do país. Militares trabalham em modo acelerado. E desse jeito, não demora para equipamentos e estrutura estarem prontos para o combate. E a guerra aqui é contra o coronavírus. Nós estamos participando da operação Covid-19. Essa operação é capitaneada pelo Ministério da Defesa. O Ministério da Defesa ativou no território nacional 10 comandos conjuntos. Um deles concede na cidade de São Paulo, o Comando Conjunto do Sudeste. Nós estamos fazendo essa ação sobre a coordenação deles. Então, realmente, lá na Baseia de Santos, nós estamos com uma estrutura de guerra, uma estrutura que nós levaríamos realmente para um fronte de combate. 50 militares da Força Aérea atuam na operação. A comida é preparada na base. E as quentinhas, montadas aqui. Eles acordam logo de madrugada e vão lá para a nossa área de produção, ativando os equipamentos para produzir os alimentos, para que a gente saia de lá por volta de 11 horas e estejamos prontos aqui às 12 horas para a primeira atividade, das 12 às 13. E depois das 18 às 19. Ao todo, os militares devem servir 800 refeições por dia, entre almoço e jantar. Aqui, a gente já tem um lote de quentinhas pronto. É só o caminhoneiro pegar e comer. A operação Covid-19 da Força Aérea Brasileira deve durar até o final de junho. Os caminhoneiros passam e recebem a marmita. Maravilhoso, o apoio aí com a gente aí é o essencial, viu? Ajuda? Ajuda muito. Quem está estacionado também ganha a refeição. Uma baita ajuda. É, faz uma bastante diferença para a gente. A gente não precisar ter que abrir a nossa gaveta, fazer cozinhar em meio a poluição, em meio a poeira. É muito bom, ajuda bastante. É um carinho bem vindo. Que bacana, né? O Brasil em Dia fica por aqui. Nos acompanhe também pelas redes sociais. Ótima terça para você. Nos vemos amanhã. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri